Essa canção narra a história de uma verdadeira revolução. Na verdade não é uma, mas há revolução. Revolução de valores. Sim, porque depois dela, tudo que era visto como ouro pra muitos, passou a não valer mais nada. E o que não valia nada, passou a ser a única coisa que verdadeiramente importa. Que é o amor. E é assim até hoje. Sim. Ele nos amou Com um amor maior Quis nos resgatar Sim, Ele desejou Habitar em nós Quis nos transformar Não se ateve às nossas fraquezas E aos motivos pra nos condenar E do alto de sua grandeza Numa cruz Deus do Senhor Dispensou as paredes de pedra Levantou mil colunas de amor Com sua morte de cruz E sua ressurreição Transformado no altar Transformado no altar Tudo que é vazio Tudo que é vazio Não lhe agradou Sim, ele enxergou Nossos corações Ele nos amou Não quis Não quis Não quis os adornos Abre o céu Tudo que é vazio Todo que é vazio Mil colunas de amor, com sua morte de cruz, e sua ressurreição, transformado em altar, preferindo habitar em nosso coração. Eterna comunhão. Eterna comunhão. Eterna comunhão. Que Ele possa fazer essa revolução na sua vida, e te fazer acordar para os verdadeiros valores de Deus. Te relembrar, talvez. E que a partir daí, tudo que para você, talvez, estava te prendendo a uma riqueza que não existe, possa ser derrubado em nome de Jesus. E você possa abraçar o que verdadeiramente importa na sua vida. Uma semana santa para você. Deus abençoe. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço.